Olá pessoal, eu estou aqui de frente, quer dizer de costas, nesse oceano lindo, o Oceano Índico, justamente para agradecer a todos vocês pelos 10 mil inscritos. Olha, é um prazer enorme, uma alegria muito grande ter chegado, tão longe, né, o canal, e foi uma coisa que eu comecei, ainda é um hobby, né, eu não imaginei que tanta gente fosse acessar, tanta gente fosse comentar, gostar, compartilhar, enfim, e tenho orgulho disso, e também orgulho de ter conseguido esses 10 mil inscritos sem vulgarizar, né gente, porque hoje em dia todo mundo vulgariza, fala de bacharia, não, sem bacharia, com educação, com clássicos e conseguimos, só levando conhecimento e a parte cultural da Índia e dos países da Ásia pelos quais eu tenho passado. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho, muito obrigada por esse número que vocês me ajudaram a atingir, e que venham mais 10 mil e, sei lá, quantos mais aí, couber aí no canal, quantos mais aí, né, tiver. Então é isso, gente, um beijo e até a próxima. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti